Fala rapaziada, fala nação rubro-negra, saudações, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desta quarta-feira e olha só quem deu as caras rapaziada, um torcedor do Vasco, Casimiro, o cara aí deu as caras, falou sobre essa partida de Vasco e Flamengo, o cara ficou inconformado, ficou muito chateado com a atitude do Vasco, com a postura do Vasco contra o Flamengo e ele falou tudo em sua live lá na Twitch. Então minha gente, vou trazer agora aqui para vocês na íntegra, antes disso é claro, peço a força da nação rubro-negra que me ajudem a bater aqui a meta de 80 mil inscritos ainda este mês. Então se inscreva no canal, deixa o teu like, o teu like ajuda demais e ativa aí o teu sininho para vocês não perderem nenhum vídeo postado aqui no canal Michael Fla, todos os vídeos postados aqui vai aparecer aí na tua tela, vai chegar as notificações, beleza? Então minha gente, o Casimiro falou tudo aí ao vivo na Twitch, eu rapidinho lá gravei, peguei pra trazer aqui pra vocês, então eu peço humildemente a tua atenção, assista até o final aí que é muito top mesmo, que eu já volto aqui com vocês. No ouvido, na cabeça. É, filho. Isso aqui dá, gasta dinheiro com merda. E o Barbieri lá. Nossos times são capazes de destruir nosso cérebro, porque eu acho que o Santos fez isso CMG. Isso aqui dá, gasta dinheiro com merda. Eu tava vendo o jogo do Santos, mané. 23 meses. Duro, hein? Tá vendo o jogo do Santos, pior que porra. Anula o gol. Aí, vai porra, caralho. Mas, pô, o Vasco é diferente, irmão. O Vasco é diferente, o que te falar? Que isso, mano? Puta que pariu, mano. Isso aqui dá, gasta dinheiro com merda. Puta que pariu, mano. E o Vaxco em kkkkkk? Que pariu. Mengo apenas e somente. Deixa eu ver o... Porra. Ai, meu Deus do céu. Protesta em Miami? Tem que protestar em Miami, mano. Protestar em todos os lugares, mano. Porra. Porra, mano. Caralho, inacreditável. Pior que... Porra, caralho, inacreditável. E o Barbieri continua lá treinando o Vasco, mano. Vai, Corinthians, porra. Pô, então, Ari Júnior. Eu não fui no Maracanã ontem, não. Qual que foi a parada? É... Eu tinha um compromisso, tá ligado? E eu não consegui ir. E ainda bem, mano. Ainda bem, mano. Pensei em ir. A gente... Porra, vou, não vou, vou, não vou. Aí tive que fazer uma... Uma parada e... Não rolou. Ainda bem. Caralho, inacreditável, mano. Inacreditável, inacreditável. Mas vi Homem-Aranha no Aranhaverso. O segundo. Grande filme. Pelo menos... Pelo menos alguma diversão eu tive, né? Mínima. Antes do meu... Da meia-noite virar um inferno. Tá ligado? É... Eu me diverti. Muito bom filme. Gigante. Pô! Isso aqui dá. Esse dinheiro com merda. Um gigante, irmão. Salve, casa e desde setembro de 2020. Obrigado pela companhia na madruga menor que três. Isso aqui dá. Gasta esse dinheiro com merda. É... Tipo assim, mano. Deixa eu te falar. É... Eu acho que, cara... E, porra, deixa eu te falar. A galera tá, óbvio, né? Zoando, né? Do... Uma parte da torcida sair no intervalo, né? Porra, mano. Tipo assim, cara. É foda. Porque vai cair sempre a culpa na cabeça do torcedor, né? Pô, segunda-feira, meu irmão. Porra. Nove da noite. Seu time tá tomando de quatro. A expectativa ali... Eu achei que o Vasco ia tomar de dez, né? Todo mundo imaginou isso, né? A situação naquele momento. Falei, pô, irmão. O Vasco ia tomar de dez. Hoje. Tá ligado? Porra, mano. O cara... Porra, esse cara é culpado, mano. Esse cara, ele vai ser gastado, óbvio. Tá ligado? Assim como a gente está sendo. Só que, porra, é uma... Porra, maninha. Vou te falar. Uma reação... Porra, né? E os caras... Porra, o que me pega é isso, mano. Aí na coletiva lá, que os caras querem que eu veja. Posso ver a coletiva do Barberi? Deixa eu ver quanto tempo tem. É muito longa? É muito longa? Ah, dezessete minutos. Ah, de boa. O Barberi, pô, dá uma risada, né? Tá ligado? O Barberi dá risada. Ah, não pode rir. Daqui a pouco começa, né? Ah, não pode rir. O cara não pode rir mais. Não pode sorrir. Ele não pode sorrir? Não. Não. Honestamente, não. Não pode, tá ligado? Você não pode. Você não pode. Você não pode. Você não deveria, né? Mas, tipo assim, você pode sorrir. Na tua casa, no shopping, com a tua família, na rua. Porra, na coletiva, depois de tomar quatro, meia hora, você não pode esboçar o sorriso. O teu corpo, ele não pode ter nenhum impulso positivo, pô. Tá ligado? Nenhum, pô. A não ser que tu tenha aquela parada que aqueles caras têm de... Quando fica nervoso, dá risada, dá gargalhada. Tá ligado? Só se foi esse o teu caso. Que dia triste. Parei o trabalho só pra te assistir, kkkk. Não, não. Continua teu trabalho, irmão. Vai trabalhar. Isso aqui dá. Gasta esse dinheiro com merda. Vai trabalhar, irmão. O funeral do Santos, quinta dia, 0806. E segundo o recado é que foi gol do Beijing. Isso aqui dá. Gasta esse dinheiro com merda. Belo, maior da Paraíba e xerife do Nordeste. Ai, ai. Pô, Cássia, mas esse time do Vasco é um catado dos piores jogadores dos times. Tanto que a torcida do Corinthians comemorou a saída do Piton. Pô, irmão, então, olha só, cara. Eu não discordo do que você tá falando, não, cara. Só que, tipo assim, eu, particularmente, acredito, eu realmente acredito que um cara possa ir mal em um time e ele, porra, jogar bem em outro, tá ligado? Eu realmente acredito nisso. Só que pra isso, você precisa de uma parada importante que é, pô, você precisa de um técnico, mano. Tá ligado? Vasco, ele não consegue apresentar nada, tá ligado, mano? Vasco não consegue apresentar nada. Entendeu? E o Piton até começou bem no Vasco, tá ligado? Começou bem, mas óbvio, né? O Carioca não é um bom parâmetro, evidentemente. Mas nos clássicos até o Piton jogou bem. Jogou bem contra o Palmeiras, por exemplo. Jogou bem contra o Galo. Então, tipo assim, eu acho que quando você vê o Vasco jogar, além de uma depressão profunda que você sente, vazio, você percebe que não tem nada ali, mano. Pô, com todo respeito, mano. Tipo, é... Porra, é foda, né? Porque eu já falei essa parada, né? A crítica, tem que ter cuidado, né? E a vontade que dá. Ainda bem que segunda-feira eu não faço live, irmão, porque eu tava muito puto, mano. Eu tava muito puto. Porque, tipo assim, honestamente, cara, tu vê o Vasco jogar de coração agora, sem sacanagem, não tem nada ali, mano. Tá ligado? Não tem nada, mano. Tipo, não tem nada de trabalho ali, pô. Tipo assim, nada vai me convencer. Pô, se o Barbieri sentar aqui do meu lado e mostrar o trabalho que ele tá fazendo, ele não consegue mostrar, mano. Ele não consegue dizer o que que tá acontecendo no jogo do Vasco, tá ligado, mano? Pô, é inacreditável. Igual a gente vai ver, né? No gol do Gerson, irmão. Tem dois jogadores do Vasco se marcando, pô. Tá ligado? E o Gerson entra sozinho. O Vasco faz uma linha de cinco. E toma um gol de cabeça do Gerson. Com a área vazia, cara. Tá ligado? Então, tipo assim, desculpa. Você não vai me convencer que isso é treinado, mano. Você entendeu? Você não vai me convencer que isso é a tática do time. Não tá acontecendo nada ali, mano. Tá ligado? Não tá acontecendo nada. E aí o Vasco passou a semana inteira treinando. O Vasco passou a semana inteira treinando, né? E chegou no jogo. Pô, honestamente, mano. Quem viu o jogo sabe o que eu tô falando. O Flamengo engoliu o Vasco fisicamente também, cara. Fisicamente, mano. Não é uma questão de, tipo assim, porra, caralho, não teve jeito, mano. Pô, o Flamengo tem uma qualidade muito acima. Chegou quatro vezes e fez quatro gols. Não foi isso, mano. Fisicamente, o Vasco sobrou, cara. Fisicamente, o Flamengo sobrou. Falei Vasco? Fisicamente, o Flamengo sobrou. Dá muita agonia, mano. Tá ligado? Dá muita agonia. E jogadores que, obviamente, não tem como jogar, pô. Tá ligado? Não tem como tá jogando. Tá ligado? Que é duro, mas é, né? O cara aí falou, né, sobre essa partida. Ele não gostou nadinha. Não tá gostando, né, do trabalho do Barbieri. E para a alegria dos Flamenguistas, o Barbieri vai continuar trabalhando no Vasco. Olha só que bacana, gente. Porra, não tem coisa melhor, hein? Então, a hashtag, fica Barbieri, deu certo. Deu certo. O cara vai continuar treinando o Vasco da Gama. E isso é uma ótima notícia para nós, torcedores do Flamengo. E amanhã, né, rapaziada? Quinta-feira já vai ter jogo do Flamengo na Libertadores da América. Eu tô confiante demais, gente. Muito confiante com o trabalho do Sampaoli. Então, rapaziada, eu já tô até ansioso aqui. Esperamos que o nosso Flamengo possa dar a volta por cima, né? Que eu acho que já deu contra o Vasco. Então, esperamos uma ótima partida do Flamengo na Libertadores da América. Mas e aí, o que você achou aí das palavras do Casimiro? Deixa teu comentário aqui, que eu quero saber da tua opinião. Esse foi mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixa o teu like e ativa o teu sininho aí para vocês não perderem nenhum vídeo postado aqui no canal Michael Flar, beleza? Muito obrigado de coração e até a próxima. Saudações, rubro-negras! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho